CAPÍTULO XX SUA VIDA EM SUAS MÃOS Diferença de domínios O cardápio é um território, a comida é outro. Você não come o cardápio, este pode vir escrito a ouro e a comida ser péssima. Da mesma forma, há diferença entre os territórios do pensar e do agir. Muitas pessoas vivem a vida como observadoras, ficam assistindo a vida passar. Uma das razões desse distanciamento é que somos controlados pelo hemisfério esquerdo do cérebro. Homem não chora depois aparece um câncer, um enfarte, e não sabemos porquê. As coisas têm que ser certinhas. Deus me livre-se vou descobrir com quem voltei esta noite. O que o vizinho vai falar, o que o pessoal vai pensar, chega um momento em que você está vivendo a vida dos outros, e não a sua. Para ensinarmos como se faz para passar ao domínio do agir, acho importante transmitir o conceito de precessão. Este termo veio da física. Precessão é quando um corpo em movimento interfere em outro corpo também em movimento no ângulo de 90 graus. Se você perguntar à abelha qual é a sua função, ela responderá, fazer mel. Isto é, o que a abelha pensa, mas quando vai a flor pegar o néctar, ela a poliniza no ângulo de 90 graus. Esta polinização é o mais importante, é responsável pela reprodução das flores. Nós podemos viver sem mel, mas não sem a vida vegetal. Isto é precessão. Você vai fazer uma coisa e, no ângulo de 90 graus, ocorre outra mais importante. Tudo que aconteceu de bom na sua vida, ocorreu por precessão. Por exemplo, você não levantou um dia e disse, vou conhecer minha mulher. Não, você foi a algum lugar e lá conheceu alguém por quem se apaixonou e casou. No entanto, para a precessão ocorrer é preciso uma condição cínico a mão. Ação. Infelizmente não fomos educados neste domínio, e nem sempre é fácil passar para ele. Quando eu tiver lido mais estes quatro livros, estarei preparado para dar aula a respeito. Sempre haverá mais livros novos. Lembre-se que o conhecimento da humanidade atualmente dobra a cada quatro anos. Eu ainda não estou preparado. Deixe-me mentalizar mais um pouco, e assim, a vida vai passando. A vida que você leva foi criada por você. Goethe dizia, se você pensa que você pode ou sonha que pode, comece. Ousadia tem genialidade, poder e mágica. Ouse fazer o poder lhe será dado comece, comece, comece. Haja, haja, haja. Henry Ford dizia, se você pensa que você pode ou pensa que não pode, de qualquer modo você está certo. A vida que você leva foi criada por você e não pelas circunstâncias. Vamos terminar este livro com uma pequena história. Numa vila da Grécia, vivia um sábio famoso por saber sempre a resposta para todas perguntas que fossem feitas a ele. Um dia, um jovem adolescente, conversando com um amigo, disse, Eu acho que sei como enganar o sábio. Vou pegar um passarinho e o levarei, dentro da minha mão, até o sábio. Então, perguntarei a ele se o passarinho está vivo ou morto. Se ele disser que está vivo, espremo o passarinho mato e deixo-o cair no chão. Mas se ele disser que está morto, abro a mão e o deixo voar. Assim, o jovem chegou perto do sábio e fez a pergunta, Sábio, o passarinho em minha mão está vivo ou morto? O sábio olhou para o rapaz e disse, Meu jovem, a resposta está em suas mãos. O mesmo digo eu. Você recebeu neste livro uma série de informações e orientações que poderão modificar sua vida. É você quem decide. A maneira como vai usar esses conhecimentos depende só de você. O sucesso esteve e estará sempre em suas mãos.